Gente, sério, velho, eu tô... Nossa, eu tô ansioso, sabe, de quando eu vou começar um jogo novo no canal? Tô assim pra ver um trailer, velho! Eu tô... Tô... Não sei, cara! Bom, hoje foi engraçado, né, gente? Eu tava dormindo, até acordei umas 4 e pouco, pensei, ah, pô, já deve ter falado aí do Elder Ring. Aí tentei dormir, aí acordei 5 de novo, aí falei, ah, e aí, gente? É... Quais as novidades de hoje? Aí, galera, nossa, 10 minutos antes você teria pego o trailer do Elder Ring, mano. Falei, porra... Coloca o trailer na máxima qualidade... De 1080. Bom, mas saiu, gente, obrigado a todo mundo que lembrou, né, que lembrou de mim nessa hora. Por algum motivo, a galera gosta muito das minhas séries de Souls, tá ligado? É muito doido, velho. Muito doido isso. Mas... Todo mundo que me mencionou lá no Twitter, né, falando que saiu o trailer e não sei o quê, tá ligado? E, bom, saiu, então, o trailer de gameplay do Elder Ring. E eu vou estar vendo agora, pela primeira vez, junto com vocês, aqui na live, mano. Que doido. Vamos lá, gente. Ih! Bom, partiu. Caralho, velho. Esse aqui me lembra do anúncio do Bloodborne na E3 lá, velho, 2014, mano. Porque a gente quase teve um ataque do coração, velho. É verdade, como algo do Game of Thrones, né, velho? Nossa, velho. Caralho, parece que tá bonito pra porra, mano. Caralho, velho. Nossa, mano. Mentira, cara. Vai dar pra gente andar tudo isso? Nossa! Caralho, cara. em search of the Elden Ring emboldened by the flame of ambition someone must extinguish their flame caralho velho in an unending curse caralho Artorias ta ligado ah o corpezinho caralho caralho for a lord to be born well a lowly tarnished playing as a lord o 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 bloodborne pior que porra eu tinha postado no canal na época em 2014 mano tava eu e a galera toda aí apareceu o logo do da from soft cara e apareceu lá escrito bloodborne primeira vez que a gente viu cara mano sério acho que foi até hoje foi o o trailer mais foda que eu já vi assim tipo assim o anúncio né o anúncio mais foda que eu já vi velho porque foi bem na época que eu tava no hype de dark souls assim eu tava recém recém chegado né na série souls assim então tava mano louco né e cara nossa cara esse trailer foi muito foda velho ah não do do bloodborne vr lá acho que foi o maior trollado esse esse vídeo acho que tá upado no canal ainda velho que todo mundo achou que era um bloodborne 2 e aí era aquele teracine teracine nossa pior que a não pior que aquela é pra playstation 4 né não tem VR do playstation 4 cara mano nossa esse o mundo desse jogo tá maravilhoso cara olha isso mano eu não sei né será que a gente vai andar tudo assim tipo poder ver os lugares tipo ah tô aqui aí olhar pra cá porra eu tava eu tava lá agora tô aqui né caraca mano meu deus gente tipo assim porra saiu trailer tal pensei ah beleza trailer vai ser muito legal tal mas nossa velho eu achei muito incrível mano cara será que eu vou mandar tudo isso aqui cara olha isso será velho meu deus mano é tipo muito grande muito grande será que vai dar largar a gente aí no mundão aí mas gente do céu cara pô aí tipo assim nossa essa parte também né vamos ter montaria acho que por ter montaria realmente cara acho que vamos vamos largar a gente né tá lá e por isso que tem montaria né e olha isso mano cara o cenário muito foda cara nossa que absurdo sério gente olha isso mano caralho gente ah não mano tô muito olha o tamanho desse bicho mano pelo amor deus caralho mano nossa fiquei hypado velho que merda mano puta merda gente nossa pior que janeiro entre aspas tá perto eu achei que o jogo ia ser lá mano final do ano que vem tá mas tipo assim tá perto mas tá longe pra caralho velho caralho gente olha isso mano confronto mano tomara que seja muito bom mesmo esse jogo cara nossa velho nossa fazia tempo que eu não me empolgava hein fazia muito tempo que eu não me empolgava com um trailer assim mano caralho velho nossa eu tô muito no hype velho fudeu pra porra velho cara eu vou tentar pegar pra playstation 5 né mano mas eu vou jogar onde a bandai me mandar né se eles me mandarem né mas aí eu vou tentar playstation sim caldo de troféu né essas coisas até porque acho que é onde vai rodar melhor pra mim né porque o meu pc não tá lá essas coisas olha isso mano mas gente copizinho hein cedro pega lá o playstation 5 hein ó caralho mano essa parte desse dragão puxando o raio velho nossa muito absurdo cara muito absurdo mano caralho velho caralho velho caralho mano acho que vou invernar aí e voltar em janeiro gente esse aqui parece aquele boss lá o primeiro não o primeiro não acho que é o primeiro boss né da dlc do do bloodborne lá não quero o nome dele mesmo cara porra mano sou mal ruim com o nome né olha aí mano porra vou virar maguinho velho na moral cara e essa parte aqui velho nossa eu não tinha visto eu fiquei o bicho me chamou tanta atenção que eu não vi o do personagem aqui ó lá com as garrinhas ali ó do do vega tá ligado capacete peculiar ali caralho essa cena aqui velho ali deixa eu ver aqui teve uma cena muito legal que eu não reparei muito aqui olha isso aqui velho olha esse cavaleiro aqui velho parece o guin aqui ó mano ah saber qual vai ser a moonlight né nesse jogo nossa caralho esse bicho estranho aqui cadê nossa credo era uma mão e que porra é essa velho uma carroça e esse sharingan aqui de que isso que bicho eita maluco tá pelado aqui velho caralho tanta coisa que vai passando rápido né mano olha lá mano o bicho vai se agarrar pra uma mão ele tá só de cuequinha nossa nem tinha visto olha nossa aquele cara que tava ali do lado da mulher velho maluco tem olha olha essa cena velho olha isso cara nem tinha visto mano caralho tio nossa esse aqui olá marilene olá gente caralho velho nossa mano do céu gente é verdade né tem slow motion nesse youtube cadê 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 tem uma parte aqui muito foda mesmo cadê cadê olá marilene deixa eu tirar o áudio aqui ó olha caralho gente meu deus mano nossa eu tô muito arrasado ai 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 ponto e vírgula passa passa o frame por frame cara pior que eu nem sei qual que é o ponto e vírgula do meu teclado você acredita sei lá velho tá uns hiraganá aqui em cima do teclado tipo assim o só pra você ter uma noção pra usar vírgula interrogação essas coisas é memória assim memória muscular que eu tenho de teclado antigo velho porque eu nem sei que eu aperto tá ligado pra eu acentuar as coisas porque é nada a ver no teclado japonês cara cara muito doido gente gente meu deus mano nossa cara tô muito eu fiquei mano tô muito arrasado pior que tô cogitando comprar o PS5 só por causa desse trailer caralho olha ai não mas pega pô pega lá o PS5 pra gente fazer copy mano eu mesmo se a acho que se a Bandai não mandar o jogo eu vou pegar no PS5 cara vai ser melhor mais fácil pra eu gravar até porque meu PC não chega 4k não sei se vai se bem que eu acho que provavelmente eu não vou jogar 4k né tem que mano esse jogo já tem que vir com 60 fps né mano e essa porra bizarra aqui também né pelo amor de Deus parece tipo uma água viva estranha que secou tá ligado sei lá velho carai gente nossa carai velho nossa senhora velho agora eu vou ficar pensando esse jogo por meses tomar no cu velho droga tava melhor antes quando esse cara só mostrando o teaserzinho bosta lá velho ah velho agora fodeu pra caralho nossa essa mano e essa criatura aqui velho essa criatura aqui eu achei oh carai tá aqui ó carai é o vírgula eu não sei qual que é o vírgula aqui eu acho que é isso aqui ó ou não né que porra é essa velho que porra é essa velho mano que que eu fiz que que porra é essa velho mano deixa quieto velho eu vou acabar explodindo o negócio aqui bom gente cara foda mano nossa eu não devia ter visto esse trailer agora mano que eu vou ficar vou pro final fantasy agora e vou ficar pensando no jogo velho mas é isso aí mano acho que eu vou postar no youtube mano eu me arrependo de não ter deixado o react do de quando anunciaram o Bloodborne 2014 velho esse aqui eu vou deixar mano não é não queria que vocês tivessem visto como foi a reação no TS você tava Rafita você tava 2014 quando anunciaram o Bloodborne pela primeira vez na E3 lá velho cara o TS entrou em combustão velho foi uma loucura velho foi um nossa todo mundo tipo nossa parecia a final de copa do mundo até foi uma loucura velho mas é isso aí gente muito doido